Faço blocos de dinheiro de um jeito fácil Só não fiz mais porque já acabou meu zelar Igual matemática eu sou um pouco problemático Vou atrás de você dentro do seu bar Muito barulho para NASA e depois E o melhor MC do mundo dia foi iniciante O que vocês querem ver? Sangue! Essa força de vontade que vai te fazer gigante A plateia quer o que? Sangue! Sangue! Quando eu sempre puxo esse grito eu já começo te atacando Na minha frente eu vejo nada cê tá arrumando Melhor MC do mundo iniciante isso é verdade Mas pra você hoje eu vou aumentar a dificuldade Pra ver se cê consegue fazer um improviso Sinceramente truta sabe que eu sou improviso Porque se cê não entendeu é o seu último aviso Porque eu tô começando mas sou eu que finalizo E sem medida Me aprende que nunca arruma nada Infelizmente Jão Sua rima é toda propagada porque cê não entende Por isso que cê não compreende Pode tá com o boné de lado mas não bate de frente com o Depay Hoje que você cai Infelizmente truta não passa nem wi-fi Porque cê perde vai ver que eu sou cabra da peste É hoje que a estrela da norte perde pro artilheiro da leste Hôaôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu comecei na frente, mostrei pra ensinar o monstro lá no jardim de infância Até porque eu comecei na frente e ensinei quem tava vindo Aí meu amiguinho, porque cê quer falar que onde cê é o artilheiro Mas fala pra mim, que abriu seus caminhos Aí xará, que deu a passagem pra você passar Que falou pra você, tá aqui pra você poder jogar Aí parceiro, cê não arruma nada, piada Sem assistência, artilheiro não é nada Aí parceiro, então cê fica no pontinho Porque você é jardim de infância e toma leite ninho Aí parceiro, cê não manda um solzão Tem uns que tá por sabotagem e outros por nada bom Eita porra Na moral mano, tensão entre os rappers Barulho, quem gostou das imãs de Depay? Barulho, quem gostou das imãs de Nasa? Pra confirmar, Depay? Nasa? Depay 1x0, certo meu mano? No ataque, ae, mas eu vou te falar Já viu os bagulho aqui acontecendo, parso? Tá ligado? Tá ligado o queimado? Nada que cê tá perdido nunca Amém? Amém? E aí DJ Adder? Solta aquele beat de recuperação pro parceiro Me encerra! Inändern! Somos ambos! Vê, 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 vê... Vem com nós, vem com mais, ah 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 oh Nós vai esguichar é nos ac �os você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eiér边 não! Ona vai xarar, céu em si vai viver Vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai correr Rimas em 3, 2, 1 Trispite, galera, agora eu vou falar Que toda vez o tempo é MC Eu que vou matar Até porque esse mano aqui é uma piada Os beats já quer 10, eu volto pra fora de casa Então fica só Aí, frutão, agora eu vou te falar Que fruta, eu que sou chefão Aí, parceiro, eu vou se equiparar na lona Você é o Jayda Hillarivense Que vai pra minha goma Então para, respira Que eu sempre amato E sempre batinando na testa desse cabaço Aí, parceiro, na verdade cê não é bom Porque eu tava ali igual o split, cê verna igual faltou Eu nem queria parar aqui pra você Até porque, parceiro, eu sempre mandei R&P Aí, maluco, agora você vai perder o pescoço Na verdade, cê não é um caldo, tá com o drive no pescoço Aê, aê, parceiro, eu já vi que você não é cria Quando cê tá rimando, você só faz simpatia Pode me botar pra fora de casa, porque você não é cria No fim das contas, a porta da rua quer ser ventia Fechou? É desse jeito que eu já começo Esse MC na minha frente, mano, eu só me estresso Eu passo na peneira, sendo marginal alado Só que nessa batalha é você que volta peneirado Jão, é desse jeito que eu te mato Infelizmente meu truto é esse que é o ultimato Cê sabe que você é um cabaço O cara é tão burro que nem viu que nem a abertura do maluco no pedaço Jão, cê não tá brincando Sinceramente, agora eu já tô te engasopando Por isso que agora eu faço o style fino É o Smith, eu sou o príncipe, cê sai fora daqui Vamos aí pra votação, certo, mano? Com atenção, barulho Quem gostou das imãs de Nasa? Deferentemente, mente, barulho Quem gostou das imãs de Depay? Depay, 2x0, certo? Barulho pro Nasa, sem maldade, tropa É isso mesmo, é assim que nós vai Vítimo frenético da Zona Leste Mas não posso ser preso Então meus manos que andam armados Com essa Uzi te põe pra dormir Vai te deixar deitar Comprei uma SUV pra levar Mais gostosas no meu carro Só ela com a amiga dela